Então galerinha, estamos aqui no London Eye Se vocês olharam um pouquinho pra cima, olha Que legal Estamos aqui penduradão Bem espaçoso, tem ar condicionado, olha o pessoal pra tudo aí, aproveita E vou mostrar pra vocês aqui um pouco dos pontos mais turísticos de Londres Beleza? Obrigado Obrigado Obrigado